O caminhão Vespa O problema é acertar alguém com ele agora Oh caminhão aqui Eu to com um aqui O perfil de Javan tem uma cara mesmo de motorista de caminhão Caralho tomei um RPG Puta que pariu O RPG é esporte Caralho tomei um RPG na cara aqui Eu abusei Quero beijar o cara Só não perdi Olha isso Meu Deus Só vou eu Pegou Entendeu o que é o nosso aqui O objetivo já foi tomado O objetivo já foi tomado O Jada, o Tratinho, o Zeon Olha o Zeon, o negócio até é louco Opa! Caralho! Mata! Mata Gilardi! Opa! Caralho! Cadê esse filho da puta aqui? Aqui! Deixa ai! Isso aqui na motinha aqui, ó! Tá matado! Caralho! Agora que eu ia matar alguém, capujou! Aí tu vê, tu fica a partida inteira procurando alguém! Ah não, cara! É muita bandeira! Tu tá se sentindo solitário aí na partida... Cara, que saudade de jogar Teran, velho! Teran, jogar Grand Bazaar! Que saudade! Tem bastante tank aí! Javan, bota os mapas velhos, Javan! Eu vou lá, vou sair, vou colocar... Vou rodar todos, os velhos no... Não, é... É, bota, mas não bota aquele da neve, não! Tá todo, caralho! Não, aquele da neve é muito ruim, cara! Tira da neve, deixa só... Tira da neve, tem um jato aí! Bota os... Os becs do carcande, bota tudo, mano! Vou botar é rolo, não sei, é tudo! Ah, é que... Mas é mais difícil de achar essa rola do que achar o nego no mapa aqui, mano! Ah, vai tomar banho! Agora você quer agradar o Vesper, né, o Javan? Ah... ... Pô, que, a gente não queria. Sai fora boy, ó. Ah... Javan... Vem cá... E cadê o... Sushi, mané? O Javan pegou e largou o moleque e meteu o pé! O Chico tomou trauma, velho! Depois que eu virei pro Sushi e falo assim, Eai Sushi, a gente como cru, ele nunca mais falou na live! O moleque, eu avisei ele, eu falei assim, então, você tá entrando no TFS agora, deixa eu já te avisar, os moleque vão te zoar pra caramba, até assim começar a zoar com ele. Ele não aguentou não. Eu fiquei até, acho que os caras aguentam pressão, mas não me arrastavam na zoar. Não acontece, sim. Ah, tem que aprender. É, então, eu tô baixando de novo. Não, Orcia, tu tá entrando no jogo, Orcia? Eu tentei, falou que eu não tenho conteúdo do jogo. Não, não tem ideia. Mas você não baixou o maluco ainda, cara. Eu acabei de baixar, ué. Orcia, tem um íconezinho do lado, se tiver verde, você tem, se tiver azul, você precisa baixar. É, aqui o TFS já tem, mas eu vou baixar de novo. Aí eu já não sei o que te dizer. Tô baixando aqui, ué. Se tiver verdinho, você já tem isso que isso. É, eu já tenho. E aí? Aí eu não sei o que te dizer. Se você já tem e não funcionou, isso significa que corre o risco de eu baixar e não funcionar, ué. Com certeza. Que merda. Caralho, ué. Puta que pariu. Eu tenho uma coisa que eu ia dizer. Vai tomar no meio do cu. Muito. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos desligar aqui. Já tentei isso também. Já. É, cara, para o senhor não, o Brasil não é brasileiro não. O Brasil do caralho, mano. O cara, eu tô reparando no negócio. Os caras que não criou a conta ali, que sabe de outro, que já baixou, eu vou dar um pau, velho. Ah, pode ser isso também. O bom filho que fez isso a primeira vez, não conseguiu não. Aí ele criou a deus. O Zé pegou do bom filho errado. O Zé pegou do bom filho errado. Eu tô achando que vai ter que ter errado. Porra, mano, vai tomar no cu, você tem que deletar o bagulho e baixar de novo. Eu tô baixando o seu dinheiro. Não, não, não precisa deletar não. Não precisa deletar não. Não precisa deletar não. Sobraram três relacionamentos no TSS, olha lá. Olha lá, hein, velho. Sobraram três relacionamentos depois, antes da mulher é difícil, que era depois. Não, mas a mulher é tranquila. Um lag aí? Esse mapa sempre dá um lagzinho. Lagzinho? Lag do caralho. O cara não consegue baixar, faz um esquema pra baixar, aí depois que baixa, leva oito minutos pra entrar no mapa, quando entra, tem lag. Aí é, muito bom. O Vesper. O mulher é tranquilo, então. Ah, não, cara. Que isso. O Vesper. Fala. Você tá falando que sua mulher é... A minha é tranquila, tá disparado. Não, a minha é tranquila. Tô zoando, cara. Não, não, cara, tudo bem, a gente viajou, aí eu fui jogar, levei o videogame, né? A gente foi jogar na casa lá, levei, pra jogar lá na pousada lá. Cara, ela falou assim, porra, tu tinha que comprar uma televisão de LCT pequena, né, cara? A gente viajar, te levar pra você jogar, não ficar usando essa televisão ruim. Que moleque ia falar isso, velho? Tô louco, casa com ela, velho. Tô preocupado, tipo assim, com a televisão que eu tava usando pra jogar, tá ligado? Casa com ela, irmão. Porque essa daí, é maravilhoso. É rara, é? É, essa daí é rara, velho. Por isso que eu falei, isso daí deve ser travesso, rapaz, olha ele debaixo da calma. Mas as coisas... Nossa, ela tá desagulizada. Passou de avó? Minha ex-namorada, velho, se eu falasse que eu tô jogando videogame, ela safa puta. Eu tinha que te falar que eu tava tomando o cheiro. Quem é esse? Fala, Bomfim. Você é o Salvador, Zé Pequeno. Bomfim, adivinha, deu um erro aqui, mano. Ah, eu tô nem... É o erro que você tem que baixar, você tem que passar da minha conta pra sua a licença. Ah, é que você vai fazer isso? Você vai lá, vai... Vai com a minha conta lá e vai transferir licença pro teu coiso. Ah, garoto. Então você não tem autorização de mexer na minha conta, tá vendo? E como é que eu faço isso aí, cara? É lá em... Um conta... Aí tu vai transferir licença. Ah, faz sentido. Peraí que eu vou tentar, antes de terminar a atualização aqui, peraí, já volto aí. Todo mundo vai cair do grupo, já tô avisando. Ô, carai. Ah, vai tomando no rabo, cara. Dava, tira esse mapa, velho. É muito ruim, cara. Ô, véi. Caralho, tô agoniado com essa porra, velho. Que troço chato. É difícil ficar positivo nisso, né, velho? É um rabo muito difícil, cara. Só fica aqui esperando pra nascendo. Aí, rapaziada, tá caindo em um, dois, três e... 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 Vai logo, gredo. Eu tô aqui ainda. Eu tô aqui ainda. Ficou todo mundo quieto. Estou vivo ainda. Vai dar não, viu? Ô, velho, preciso aprender a jogar com esse caminhão aqui, velho. É muito forte essa porra, velho. O problema é acertar a mira desse trem aí. E... E o problema não é nem... Ah, é você achar a altitude. O problema é que o tiro... Parece que o vento muda direto. Leva. Ô, ursi, parece que é uma parada aí de licença aí, velho. O Zé vai testar lá, vê se vai dar certo. Porque você usou minha conta. O que que tem? Jorge, vai ter que transferir licença. O Zé vai fazer lá, vê se vai dar certo com ele. É porque eu fiz aqui e não continuou. A hora que eu entro com o seu usuário, dá lá que... O Armored Kill foi... Foi... Fachado, né? Bloqueado, sei lá. Vamos ver se vai... O Zé vai tentar lá, vamos ver se vai, que que vai, né? Aí o que que ele vai fazer? Transferir licença da conta que abaixou pra dele. Vai, peraí, tem um problema. Ele vai transferir pra do irmão dele. E quando ele tiver a dele? Não, vai, ele vai transferir pra do irmão dele e pra dele, ué. Ah, tá. Ai, ai, ai. Eu acho que ela tinha, mané. Vamos lá, Bobak. Essa parada de frente, você já ia morrer pra mim. Falei que ia morrer? Ah, haha. Pode ser acertar com o caminhãozinho. Vai morrer agora, né? Eu ia o sexo, cara. Faltar ele. Matar ele. Ah, correu. Ficadão. Diabrate, corte a gente. Aí, irmão, voltou. Muito vai funcionar. Alfa, não vai dar pra acertar, tá aqui. Ó, cara, é um absurdo, ali o brasileiro não tem atualização, cara. Objetivo, rota. Eu repito, Objetivo, rota. Ó, você não me mandou o número dos caras lá, pô. Eu ia lá, velho. Liga lá, xingando, velho. Liga lá, xingando. É, pagou, ué. Vamos ver se ela vai conseguir julgar agora. Tadinho. Na hora que eu chegar, eu comecei o Grand Bazaar. Ok, vamos virar o junho, então. Virar o junho. Que massa, filho. Isso aqui, velho. Poxa. Poxa. Ai, o Grand Ship me pegou, velho. Filha da puta. Vai virar mesmo. Cara, é só o meu que fica? O cara anda, dá umas travadinhas ou aí também? Aqui não. Aqui, de vez em quando, assim, a tela, assim, parece que fica carregando no meio da partida. Não, aqui, tipo, fica... Eu vou andar com o boneco, ele meio que dá umas travadas. Caralho, por causa do Grand Ship, mano. Perdemo ainda? Não. Vocês perderam. Um frag negativo. Não, achatura, claro. Não, mas virar continuou. Em nada. Não, acho que não sei. Hum, claro que é um Nikki negativo. No brincadeira.